Como todos nós sabemos, Roblox é um jogo meio que votado para o público infantil. Não quero dizer que só tem criança lá, não, não é isso, mas a maioria dos jogadores são crianças. A maioria tem entre 9, 15, 16 anos, por aí. Mas assim como tem crianças, também tem muitos adultos. E muitas pessoas falam meio que por causa disso que o Roblox não é um local para crianças. Eu vi algumas reportagens falando sobre isso na internet e eu queria dar a minha opinião sobre isso. Mas antes de eu falar o que eu acho, eu acho que vocês deveriam falar também aqui nos comentários a opinião de vocês. E quem comentar, eu vou estando no coraçãozinho do comentário. Então, também já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Bom, eu me baseei para a minha opinião em um vídeo que eu vi aqui no YouTube de um canal gringo que fala que o Roblox não é para crianças. Que pressionou, enfim, algumas coisas desse tipo. E eu vi uma reportagem também sobre esse vídeo e eu não entendi muito bem a reportagem. Mas pelo que eu entendi, meio que a pessoa quer dizer que o Roblox, meio que muitas crianças jogam e fugiram do objetivo real, sabe? Tipo, acabaram criando jogos e isso envolve dinheiro e enfim, algumas paradas aí. Eu não entendi muito bem, ficou meio confuso a reportagem, mas foi isso que eu entendi. Mas eu quero falar o que eu acho, se eu acho que Roblox é uma plataforma segura para crianças ou não. Mas antes disso, é claro que nós vamos pesquisar aqui, né? Como qualquer pessoa faria no Google Roblox. Que eu acho que é mais o objetivo. Pesquisei aqui o Roblox, então... Eita! Então vamos lá em notícias e vamos ver o que estão falando aqui do Roblox, né? As notícias. Um dia atrás, Banco do Brasil chega ao Roblox. É um exemplo... Pera aí. Um exemplo é uma queda de... É uma... Caraca, eu tô no alfabeto. Um exemplo é uma quadra de vôlei da praia com marca... Pera aí. Com a marca do BB. Banco do Brasil. Dentro do Roblox. Similar aos quadros dos torneios nacionais, que é a instituição... Tá, tá, tá. Banco do Brasil anuncia experiência interativa no Roblox. O Roblox contava com mais de 48 milhões de usuários todos os dias. Eu sou uma dessas, e vocês? A missão da experiência lúdica é apresentar o BB, Banco do Brasil, não só como uma instituição... Enfim, tá falando aí do Banco do Brasil. Caraca, mano. Três notícias do Banco do Brasil no Roblox. Pra quem não sabe, o Banco do Brasil é um banco do Brasil. Esse é o nome. Banco do Brasil. Banco, tipo... Banco. Faca dinheiro. Ah, pô, achei mó bonitinho. Olha aqui, cara. Olha, ó, todas as coisinhas ali, ó, Banco do Brasil, Banco do Brasil, Banco do Brasil. Será que foi, tipo, os próprios negócios? Porque foi o Banco do Brasil que divulgou, não foi, não? Ou foi, tipo, um jogador aleatório e colocou Banco do Brasil, Banco do Brasil. Também tem outras notícias aqui, ó. O Roblox agora possui gift cards com 15% cashback na PicPay Store. Comprar créditos no Roblox acaba de ficar mais fácil do que nunca. Afinal, a PicPay anunciou ontem, dia 2, o lançamento de novos gift cards que... Alguma coisa que eu não consigo ler. Enfim, tem muitas notícias aqui sobre o Roblox. E... Inclusive, tem uma notícia aqui de uma semana atrás. O Roblox removeu o som do Ufi. Tá, vamos começar pelas coisas sobre o Roblox. Bom, a primeira coisa é a classificação indicativa do Roblox. Que eu acho que isso determinaria pra muita gente. Seria meio que a resposta de se Roblox não é um jogo pra criança ou não. Ela fala que deixar crianças com 11 anos jogar Roblox é ok. Mas abaixo disso é complicado. Na Europa, Roblox tem classificação indicativa de 7 anos. E só é possível criar uma conta na plataforma com 13 anos. Em 2000... Caraca, eu ia falar 2029, gente. Isso tá nem em 2023 ainda, meu Deus. Em 2019, a Roblox se envolveu em polêmicas por causa... Enfim, por causas aí. Bom, aqui na Microsoft Story, que é tipo... É como se fosse uma Play Story, só que pra PC. A classificação do Roblox é 10. Então... Ele fala que a classificação é 10 porque tem violência. Violência, meu Deus! Enfim, pra quem não entendeu, lá na Europa só pode criar uma conta no Roblox com 13 anos. Apesar que a notícia é de 2021. Não, mas foi de outubro, não faz tanto tempo. Acho que é. Um ano. É, um ano. Mas bom, vamos lá. No Roblox, como todas as notícias aqui dizem, enfim, os sites. O Roblox, a classificação é pra criança. A classificação é 10, 7... Depende do país onde mora, né? Aqui no Brasil mesmo, pelo menos pra mim, tá? A classificação é 10. Mas eu já vi algumas pessoas falando que a classificação é tipo 7... Ou então 15. Mas aí eu não posso afirmar nada, né? Porque eu não sei se é verdade. Mas enfim... No Roblox, como eu já disse, tem muitas crianças e tem muitos adultos também. Crianças e adultos. Então, é claro que a gente deve sempre tomar cuidado com o que a gente conversa. Isso é óbvio. Vamos supor. Uma criança de 7 anos tá jogando lá Roblox de boa e chega um adulto de 30 fingindo ter 10. Eles iriam conversar de boa, formar uma amizade e... E pensando por esse lado, poderia acontecer o pior. É óbvio, né? Então, é mais ou menos por esse motivo que a gente sempre deve prestar atenção com quem a gente conversa. Principalmente na internet. Não só no Roblox, como na internet inteira. Tipo, nos jogos inteiros, em todos os jogos. Online, é claro. E o Roblox, eu acho que isso é um dos lugares... Não um mais lugar, tipo assim, mas... Um dos jogos mais famosos, assim, uma plataforma mais famosa. Que eu acho que as pessoas usam pra esse tipo de coisa, sei lá. Porque, tipo, o Roblox tem muita criança. Mas, enfim. Por esse lado, eu acho que a gente deveria tomar cuidado, sabe? Mas isso não significa que o Roblox não seja pra crianças. Agora, pensando por um outro lado... Como eu disse, eu li a reportagem. E a reportagem, a pessoa dizia que... O Roblox não é pra crianças por causa... E fugiu meio que do objetivo, porque começaram a criar contas e coisas assim. Eu posso estar falando coisa errada aqui, porque... Eu não entendi muito bem, então... Se alguém entendeu, por favor, me explica nos comentários, por favor. Eu imploro. Mas, enfim. Foi isso que eu entendi, que, tipo... Fugiu do objetivo real, porque as crianças começaram a criar jogos... E entrariam suas plataformas. Tipo, fora do Roblox, que as pessoas... Que os jogadores mesmos criavam comunidades. Nessas comunidades, podem ser coisas ruins, enfim. Bom, nessa parte, eu concordo, realmente. Porque, tipo... Cara, as crianças estão criando jogos e... Como todo mundo já sabe... Isso mexe com coisas, tipo... Que não são pra crianças. Eu digo no sentido, tipo... De dinheiro e tal, essas paradas aí. Mas, como eu disse, eu não entendi muito bem a reportagem. E eu tô falando o que eu entendi. Como se eu tivesse entendido isso, entendeu? Mas eu tenho certeza que não é isso. Mas, enfim. Por esse lado, realmente, eu acho que... Fica meio difícil, mesmo, tipo... Você... Falar que o Roblox é pra criança. Tipo, o Roblox é pra criança. Porque, realmente, eu acho algumas coisas meio estranhas e tal. E, sem contar também que... No Roblox tem muita gente esquisita, né? E, tipo... Essa questão, assim... De entrar em outros jogos. Tipo, em outras comunidades fortes. Fora do Roblox. Eu não sei muito bem o que falar sobre isso. Até porque o Roblox... É meio difícil do Roblox... Meio que... Ter conta... Dessas comunidades fora deles. Até porque, tipo... Não faz meio que parte, assim... Deles, deles, deles. Tipo, não faz parte... Da equipe, entendeu? Então fica meio difícil. Mas, tipo... Olhando por esse ponto de vista... E, pelo ponto de vista da classificação do Roblox e... As regras do Roblox... Eu acho que, tipo... Tem tudo meio que... Depende muito da pessoa, tá ligado? Depende muito da pessoa. Tipo, o Roblox é cheio de regra, sabe? Cheio de regra. Às vezes eles falham na hora de dar ban. Dar ban umas pessoas aleatórias... Sem elas terem feito nada. Ou, tipo... Dar ban... Nas pessoas que... Não dar ban nas pessoas que realmente deveriam tomar ban. Mas eu acho que isso, tipo... É meio difícil, sei lá, pra eles controlarem. Mesmo que o Roblox seja uma equipe enorme. Mas, assim... No meu ponto de vista... Se o Roblox é um jogo seguro ou não pra crianças jogarem... Eu diria que sim. O Roblox é um jogo seguro pras crianças jogarem. Mas sempre naquele negócio, né? Sempre tomando cuidado com quem conversa. E para os pais também. Eu não sei se tem algum pai vendo esse vídeo. Mas se algum pai estiver vendo esse vídeo... E se o filho jogar Roblox... Preste atenção, entendeu? Tipo, os pais também... Eu acho que devem prestar atenção com quem eles estão conversando na internet. Até porque... Meio que ele pode... Sei lá, tá conversando com alguém esquisito. Mas sempre sabem cuidar. Meu Deus. Então, eu acho que é tudo mais uma questão de segurança. Eu acho que é mais uma questão de você saber... O que fazer quando chegar nesses casos, assim. E sempre tomar cuidado com quem você conversa. Mas, tirando tudo isso... Eu acho que o Roblox é sim um jogo pra crianças. Eu acho que o Roblox é uma plataforma segura pra crianças. E... Sei lá. Eu gosto muito desse jogo. Dessa plataforma. Que o Roblox é uma plataforma. E aí... Eu acho que é necessário... Um momento até o momento... E assim...